120 servidores e professores da educação no estado de Goiás participaram do fórum que abordou sustentabilidade e educação antirracista. Nosso planeta precisa de cidadãos mais conscientes, cidadãos que de fato abracem mudança de comportamento para que a gente tenha mais qualidade de vida, uma vida digna, a redução da pobreza. Então quando o professor que saiu de sala de aula já há anos, ele não acessa conteúdos atualizados, informações atualizadas sobre esses temas, ele vai ter dificuldade de mediar esse debate com qualidade. Então a importância de eventos como esse é trazer especialistas, informações atualizadas, conteúdos que sejam fundamentais para que esse professor seja seguro na hora de trabalhar esse tema em sala de aula. Conhecimento que é aplicado e multiplicado dentro de sala de aula. Essa preparação faz parte do programa Ser Goiás, que busca dar suporte à comunidade escolar por meio de conteúdos multimídia, pedagógico e curricular. O programa começou a ser executado em 2021 e tem dado resultados significativos na aprendizagem dos estudantes da rede pública estadual. Existe uma avaliação institucional chamada SAEGO, que é o sistema de avaliação do estado de Goiás, onde nós colhemos os resultados dele já e ele demonstra um grande crescimento em português e matemática no nono ano. Nós crescemos aí quase 10 pontos em matemática, 14 pontos em língua portuguesa, então foi muito expressiva essa participação. E por isso o Ser Goiás foi ampliado. Agora a gente amplia esse programa de recuperação para o quinto ano do ensino fundamental e para a segunda série do ensino médio. Ou seja, provavelmente ao final desse ano os nossos resultados serão ainda melhores. A idealizadora do programa é a Fundação Sagres, que é uma organização sem fins lucrativos e com mais de 20 anos dedicados à educação. Em 2019 foi apresentada a secretária um programa, uma plataforma para atender os alunos do contraturno, aquele aluno que não está na escola integral e numa parte do dia ficava solto. Então foi mostrado para ela a plataforma, os meios e ela interessou muito. Chegou 2020, a pandemia veio, na hora vamos preparar, vamos formar, fizemos um ano de preparo. Em 2021 começamos a trabalhar com a secretaria, que foi um reflexo agora em dezembro do aumento das notas do ensino médio em português e matemática, que estava insuficiente e passou a ser eficiente. O envolvimento do terceiro setor na promoção da educação tem sido transformador, segundo a secretária Fátima Gavioli, que sonha com o futuro de protagonismo dos alunos da rede. Meu sonho é que todo aluno que conclui o ensino médio, ou ele seja um aluno que esteja preparado para a educação profissional e já comece a trabalhar, empreender, ganhar seu dinheiro, ou que ele tenha um bom resultado nas avaliações e possa também ingressar na universidade, na faculdade, no curso que ele almeja. Os estudantes saem preparados, não só para o mercado de trabalho, mas para as relações interpessoais, com habilidades socioemocionais. É através da educação, é através da escola que você transforma o cidadão. Então a importância de um professor na escola, às vezes ela é imensurável. E é na educação que, por exemplo, na geração atual, às vezes é mais difícil de entender uma igualdade de gênero. Mas quando você pega uma criança, você vai formando e daqui 10, 15, 30, 40 anos vai ter um cidadão melhor, uma sociedade melhor.